Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ao vivo Matias Rojas e James Rodrigues podem entrar no Botafogo? Alguma chance? O Botafogo começou bem, o Campeonato Brasileiro 2023, mas reforços estão entre as negociações mais importantes do clube para o restante da temporada. Dois nomes são os mais especulados. James Rodrigues, sem clube após deixar o Olympiacos, e Matias Rojas, do Racing. Qual é a situação de cada um desses jogadores? Os torcedores podem se empolgar com essas oportunidades?